Bom, começou a vazar novas imagens do próximo episódio especial de Acampamento Jurássico e podemos ver que candidatos estão escudidos atrás de um carrinho de parques de diversões enquanto o suposto Tarbossauro está os procurando. Vi muitos comentários dizendo que esse Tarbossauro não parece um Tarbossauro ou até mesmo que está muito parecido com o T-Rex, coisa que não faz muito sentido já que o próprio Tarbossauro é muito semelhante ao Tiranossauro e claro que teve até épocas que os próprios cientistas acharam que eles eram literalmente o mesmo animal. Então sim, faz sim sentido eles serem muito parecidos, mas nessa imagem dá pra ver bastante também que eu vi alguns comentários onde o Tarbossauro tinha uma mandíbula um pouquinho mais avantajada do que um Tiranossauro e isso era uma das coisas que os diferenciava. Mas agora podemos ver que sim, esse suposto Tarbossauro tem uma mandíbula um pouquinho mais comprida e de fato tudo indica que é um Tarbossauro.